Olá pessoal do YouTube Meus amigos, eu estou aqui no município de Guarabira, na Paraíba Ficar próximo aqui a Bananeiras, cerca de 40 quilômetros aproximadamente Vou fazer uma viagem aqui agora de Guarabira a Campina Grande Que é o segundo maior município da Paraíba E de Campina Grande, eu vou sair justamente em Bananeiras, retornando Dá uma viagem aí de cerca de uns 250 quilômetros a 300 quilômetros Vou colocar aqui a câmera, o peito aqui e vamos seguir aqui Vamos lá galera Estou saindo aqui do centro, centro do município, centro da cidade de Guarabira Paraíba, em direção a Campina Grande Vocês vão acompanhando aí o vídeo, a viagem E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Chegamos aqui, pessoal, em Alagoa Grande. Cheguei aqui no município de Alagoa Grande, Paraíba. Está aqui para a Campina Grande, eu acredito que dá por volta ainda de 70 quilômetros. Mais ou menos isso aí. Vamos lá. A Lagoa Grande, a Lagoa Grande, é um... Tem por volta aí de 30 mil habitantes, cerca de 30 mil habitantes aqui o município, esse município aqui ele tem uma história um pouco triste, no ano de 2004 uma barragem estourou no município de Alagoa Nova Coincidentemente tem o mesmo nome, né? Alagoa Grande e Alagoa Nova, quase o mesmo nome Então, a barragem situada no município de Alagoa Nova, no mês de junho de 2004 Acho que foi no dia 18, dia 17 Algo em torno assim, eu sei que foi em junho De 2004, ela rompeu-se E esse município de Alagoa Nova, pessoal, ele é alto, ele é elevado Ele fica aí acima dos, acho que os 500 metros de altitude aí, cerca de 500 metros, né? Então, essa água, essa água acabou descendo, pessoal, devastando aqui o município de Alagoa Grande Morreram ainda, me parece que 6, 7 pessoas, a água levou, destruiu muitas casas, muitas ruas Foi matéria nacional, inclusive Se eu conseguir o link aí do vídeo aí, antigo aí, um pedaço do vídeo, eu vou estar deixando aqui na descrição Esse município aqui ficou marcado com essa destruição, vamos dizer assim, né? A barragem acabou se rompendo aí com cerca de... Já tinha mais de 20 milhões de metros cúbicos de água quando a barragem acabou estourando Inclusive, eu tenho vídeos lá nessa barragem, que é chamada de barragem Camará Foi refeita, ela está vazando novamente, está um perigo Mas vamos lá, vamos seguir Aqui um detalhe interessante, pessoal É que esse município aqui, ele é a terra natal de Jaquisson do Pandeiro Então, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em Jackson do Pandeiro. Inclusive tem um pandeiro gigante aqui, um monumento na saída. Na saída do município para o município de Juarez Távora. Olha ele aqui. O pandeirão. Eu vou filmar aqui com o celular um pouco esse pandeiro para vocês verem. Olha aqui, pessoal. Aqui é a terra do Jackson do Pandeiro. A Lagoa Grande e Paraíba. Vejam só o pandeirão aqui em homenagem a ele. É como se fosse um portal, pessoal. Um portal aqui na entrada. Na saída para o município de Guriem. E ali à frente está escrito Volte Sempre. A terra de Jackson do Pandeiro. Todas as vezes eles pintam esse pandeiro aqui. Ele está azul e branco agora, mas... Tem épocas aí que ele já foi pintado de outras cores. Tem essa planta aqui, ó. É isso aí. Vou seguindo aqui. Inclusive tem um enxame de abelhas aqui em cima, pessoal. É o pandeirão. Vamos seguir ali, pessoal.